Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 também tá aqui pra vocês. Certo? Agora vamos ao vídeo de hoje. Tá bom, gente. Agora a gente já tá no vídeo. Lembra de se inscrever no canal, dar o like, seguir a gente em redes sociais. E se você se inscrever no canal, você vai ver uma piscina de dinheiro na sua casa e também você vai ficar na minha página também. Tá vendo? Isso aí é uma praga positiva. Se você escrever, você vai ganhar muito dinheiro e vai nadar na piscina de dinheiro. É isso? Muito bem. Bom, hoje a gente vai mostrar aqui no vídeo a nossa coleção de monstros de Godzilla. É, mas só que Zilla aqui não tem de acusar. É. Primeiro a gente vai mostrar como é que a gente faz um reparo em monstros de Godzilla. A gente vai usar aqui essa cola especial pra poder colar. Ui, aqui. Ó, a pata dele soltou. Nossa, é uma massinha. É, é mais ou menos isso mesmo. Aí aqui você tem uma massinha que cola. E essa daqui parece cocô. Ó, ó, essa daqui parece cocô. Mas não é não. Aqui, ó, essa daqui cola e essa daqui endurece, tipo cimento. Aí tem que misturar as duas. A partir do momento que mistura vai funcionar a fórmula secreta química. Já aprendeu química na escola, Batman? Não. Não? Isso cola fraca, não ensina química. Aí, ó. Misturei. O pessoal vê como é que mistura. Tá bom. Você também vai ficar cinza claro. Tem que misturar bem. Ai, eu tô arrumando essa cola. E a paciência é rolar com a minha mão. É, ele fica grudando. Falando que você usa essa cola, ele fica grudando. Tô com a cola, quando você nem fica grudando. É, mas essa é mais. Só não é pior que a Superbundi, que gruda e fica. Ó, ó, minha mão é um cinco. É pior, é muito melhor do que a Superbundi. Minha mão já ficou quente e colada com a Superbundi. Ficou? Já me deu. Quem foi que fez isso? Não fui eu. Eu sei, eu tava mexendo Superbundi. Você tava mexendo com a Superbundi de aula? Aqui em casa que eu fui. Foi sim. E o que foi que deixou você mexendo com a Superbundi? Não, ninguém viu. E como é que você aconteceu com a Superbundi? A Superbundi tá bem lá no alto. Subindo. Eu não sei o que eu falei. Ai, meu Deus do céu. Eu não quero nem ouvir essa história. Deixa eu ver aí se ela tá bem misturada. Isso, olha. Tá virando uma massinha. Uma massinha bem compacta. Pra gente poder colar a pata de um dos monstros de Godzilla. Esse aqui, especificamente, pra quem não conhece, é o Godzilla do filme americano de Godzilla de 1998. Eu também tenho um americano. De um saco de amor. Esse filme, especificamente, de 1998, ele é muito mal visto. Eu sou fã de Godzilla. É, e eu falei que tem um outro americano que fala que... Ah, você vai mostrar o resto da coleção. Eu tô falando que esse aqui, no filme de 1998, não é um filme que tem visto porque gosta de Godzilla, porque foi um filme feito fora dos padrões de Godzilla. Ele foi todo feito digital, não é? Caiu? Machucou? E que o filme de Godzilla era feito ainda com vestido inventado pelos japoneses, só se tato. E que fica um ator vestido de Godzilla. É, mas antes ter esse invento de droga. Aqui, ó. Então, esse aqui é o primeiro Godzilla que a gente tá mostrando na nossa coleção. E ele foi apelidado, só para não confundir com os Godzilla originais, de Zilla. Não é isso? É o Godzilla americano de 1998. Olha, tá mole ainda, viu? Então, deixa cá. Tá pra onde? Pegar o outro. Eu vou te dar um, moço. Pegar esse. Primeiro na coleção, Zilla. Segundo a vocês. Esse é aqui mesmo? Esse é Junior. Tá bom. Fala aí de Junior. É o episódio quando ele destrói, que ele luta, depois vem o Godzilla que eu vou mostrar depois disso. É, que é o Godzilla. Godzilla pegando fogo. É, mas eu ainda não tenho o Godzilla Junho Branco. Porque esse é o Godzilla Junho Branco. Tem vários Godzilla, viu, gente? De várias épocas diferentes. É, a gente faz muito Godzilla. Godzilla é um monte de aventatura japonesa em 1954. No primeiro filme. O Jira. E depois, de lá pra cá, veio o sinônimo de Monstro do Cinema. É, e vai passar o fim no cinema dele. É, esse ano vai passar. O filme Godzilla Rei dos Monstros, feito pelos americanos. Depois, vamos falar dos Godzilla e depois a gente fala dos dos monstros que complementam Godzilla. Aqui nós temos, dentro da coleção, uma micro coleção, de Godzilla. Olha aqui o que eu tô contando de história. É, o Godzilla pegando fogo. Não se esqueçam de Godzilla, que é parecido do que esse. É, um pouco. Mas Godzilla é mais sofisticado. Mais detalhista. É, o último Godzilla feito pelos japoneses. Se vocês querem saber mais, só dar uma pesquisada. Não foi o último, não. O Godzilla Filhos e também o Godzilla Earth. É, mas em filme, o último foi Godzilla Earth. Porque o Godzilla Earth é em animação, em anime apenas. Que tá passando no Netflix, se quem quiser assistir. Então, ó. Esses Godzilla aqui, são os mesmos bonecos, só que com cores diferentes, detalhes diferentes. Solta com. Ah, esse programa solta. Esse aqui é um amarelinho dourado, muito bonito. Você coloca contra a luz, parece que tá aceso. Aqui, ó. Já tem um remendo dele aqui, do Epoxy também. É, que é maior. O do azul é menor, e eu vivo no banho com isso. Ah, é, né? Você adora que ela dá um banho com isso. Parece que tá solto mesmo. Esse aqui é o azul. Eu nunca vi em um filme com ele azul, mas fizeram assim. A coleção. Esse aqui também tem um remendo aqui, com do Epoxy. Mas é muito legal, porque todos tem o mesmo desenho, o mesmo formato, só muda o detalhe das cores. Então, são cinco ao todo, o mesmo formato. Vou deixar aqui na frente, pra depois a gente mostrar, com calma, eles enfiam. Depois temos, esse Godzilla aqui, umas escamas roxas. Aqui a prótese dele, que ele perdeu a perna, a gente fez uma prótese pra ele aqui. É o Godzilla 2000? É, porque tem as escamas roxas. Godzilla 2000. Mas só que esse é mal feito. Mal feito. É, ó. Olha a cara. Ele é um cara bem malvado mesmo. Agora eu mostro o maior que eu tenho. Não, na verdade, esse deve ser. Não, esse aqui é melhor deixar por último, não. Se bem que as pessoas já viram tanto, quem acompanha o nosso canal já não tem visto esse Godzilla aqui. Esse aqui é o Godzilla clássico, lá dos anos 80 e 90, dos filmes Godzilla contra Violante, até Godzilla contra Especial Godzilla. Que depois vai ser esse aqui. Eu vou contar os filmes que tiveram com esse. Deixa eu te mostrar de perto, pessoal. Tá bom. Esse aqui é o nosso mais legal boneco de Godzilla. Ele é todo articulado. Ele serve até para dançar. A calda também é toda articulada. Ele abre a boca. E também dá pulos. Ah, dá pulos? Isso aqui. Assim, ó. Ele faz isso. Ah, tá. E vai aquele Godzilla 1,70. É, mas tá bom. Esse Godzilla, ele é do filme de Violante contra Godzilla, de Quintintoria contra Godzilla e Meca Godzilla 2 contra Godzilla. E Space Godzilla? Não. Space Godzilla é esse também. Eu sei, mas é que é um pouquinho maior. Ah, cresceu. É, você mora. É, quando o mundo da frente esse Godzilla é 100 metros. Hum, tá bom. Antes ele era 80 metros. Hum, acho. Aí Godzilla, ele vai aumentando, né? O primeiro de 54 metros é de o quê? 30, 50 metros, né? É. Aí ele vai aumentando, 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 depois chegou a hora que ele diminui e depois aumenta de novo e atualmente o Godzilla Earth está com 300 e tantos metros. É, que ultrapassa as nuvens. É, é por isso que chama Godzilla Earth pelo tamanho da Terra. E aí, terminou de falar sobre esse aqui? Deixei aqui no centro que ele é o mais importante. É, ó, faz o piso dele na piso. Tipo assim? E essa aqui não sacudia? É. Acabou. Ó, ó. Vai. Aí o pessoal vai achar que está bizando, em verdade. É, né? Ele está bizando. Ele está chegando. Senta aí. E Godzilla existe por causa dos chantes de bombas atlómitas que tiveram antigamente. E Godzilla existe, mas eu toquei só com o Japão. Sorte da gente. Coitado japonês. É sorte da gente, não o Japão. Bom, aí, antes de mostrar os que não são Godzilla, temos esses dois aqui que é de outro coleção. É, Godzilla americano. Godzilla americano. Que é maior. O filme de 2014 que vai seguir agora em 2019 com o novo filme que é Godzilla, não é Redmond. É. E como vocês adoram, e eu também amo, eu também amo, o Godzilla, pera, pera, o Godzilla do Final Wars. Godzilla do filme Final Wars, de 2004. Não, é 2011. 2004. Tá bom. É em 2004. Em 2011 não tem nenhum filme, não. Um detalhe sobre esse filme de 2014 de Godzilla é que ele está interligado com o filme Kong e a Ilha da Caveira. É um filme de 2017. Ou de 2017, é. Se você não viu, assista, você vai ver. No pós-crédito aparece lá o Godzilla sendo relacionado e rosnado. É. Bom, aí temos aqui dois pseudo-Godzilla, são Godzillas falsos. Sério? Olha. Godzilla mecânica. Olha aqui. Aqui é o primeiro Mega Godzilla. Esse aqui é muito pequenino. Coloca bem lá na frente para o pessoal ver. É o primeiro Mega Godzilla de um filme de 1974. Que é muito engraçado o filme, por sinal. Tá bom. Mas também tem esse que é o Kiryu. Kiryu. É. Esse aqui é o terceiro Mega Godzilla chamado de Kiryu. Aqui é um filme de 2002, né? 2002. É depois do Godzillado Branco. Hum, é isso mesmo. E depois você não põe no gosto. É 2004. Ai! Bom, finalmente temos aqui monstros que não são Godzillas mas participam do sírio de Godzillas. O que você está fazendo, rapaz? Ah, por quê? Deixa de maluquice. Não, é porque você não quer um filme. Vai ficar esquisita na hora que eu mostro ela tudo. Vocês gostaram, Mega? Olha, gente. Pai e Filho. Segundo Batman Neto. Tá aqui dando risada, olha. Pai e Filho. Tá. Primeiro tem esse aqui. Esse aqui é o famoso Gigan. Que tem o Fino e o Fino e o Osso. É, só que o Fino e o Fino e o Osso ele tem a segunda versão dele. É, que é de 100 metros. Isso. Esse aqui é o Gigan fofinho. É o Gigan de 2000 e... Não, esse aqui é de 70. É, de 70. E aqui tem uma versão... É, eu estou falando de 70. 2070. 2070 é o que não chegou. Nós estamos em 2019, 2070 é daqui a 51 anos. Eu ainda vou estar vivo, opa! Com certeza. Aqui é um Gigan diferente, né? Que é para ser esse transformado nesse. Só que ele não está muito perfeito. Então, se você for assistir o filme de 2004, por dizer o Final War, você vai ver que ele está muito mais legal do que aqui nesse boneco. Mas, paciência. Ah, esse aqui vai estar no filme de 2014, de 2019 agora. Que é o Rodan. Rodan. Mas só que também o Rodan que vem agora, sabe como é? Ele é de fogo. É, ele sai do vulcão, pelo menos é o que aparece no trailer. E tem asas que soltam fogo, ou que geram fogo, não sei. Ele faz muita fumaça. É, ele faz os puxos no vento lá. É. E esse aqui... Bom, lá vem outra formada aqui, porque a asa é que soltou, mas está aqui com esse braço de Nelecox, que nós fizemos. Mas agora é o Monstro X. É o Monstro X, que vira King Kindora. Não, Kaider Kindora. Tudo bem, Kaider Kindora. É Kaider Kindora. Que é um dragão de três cabeças. É que são temas bastante orientais. Só um pouquinho mais longe fazer aqui. Por quê? Os pés? É, um pouquinho mais longe é melhor. Fazer meu de pé, entendeu? Pronto. Toda minha coleção completa. Só faltam guias. Eu não achei guias. Uhum, mas eu tenho. Vamos passar mais de perto agora com os bonecos para depois a gente fazer o encerramento. Espero que tenham gostado, gente. Valeu. Tchau, tchau, tchau.